E aí, cinéfolos, nerds e tatuados, eu sou o Faustino Neto, o nerd e tatuado, e vamos falar dele, vamos falar de Guerra Infinita Que filme foda, que filme do caralho, o filme tá incrível, não se preocupe que não vai ter spoiler E se tiver algum spoiler, eu vou colocar na tela alguma vez pra vocês pularem a parte que eu falar Porque eu posso me empolgar, porque o filme é foda, o filme é demais, o filme tá incrível, o filme tá lindo, o filme tá maravilhoso Dez anos de Marvel, de produção de filmes Marvel, eles superaram a cada ano e deixaram o melhor do bolo pra agora Fizeram no melhor momento, não tem como se desculpar, deveriam ter feito antes, deveriam ter feito agora, pode ter saído muito antes Não, eles amarraram muito bem, cronologicamente, tudo pra chegar nesse ponto É o melhor filme de herói, é o melhor filme de equipe, é o melhor filme de quadrinho, é o melhor filme de tudo, velho Não tem como dizer que o filme é ruim Você vai pro cinema, sente empolgado, continua empolgado, permanece empolgado e fica feliz É um filme de um vilão que rouba a cena O Thanos, muita gente reclamou que o Thanos não tinha sido contado nada do Thanos O Thanos só apareceu em Vigadores 2012, o Thanos só apareceu no final de outro filme O Thanos, o Thanos só... poxa velho E contaram da melhor forma, como fizeram um desafio infinito Que é pegar todas as... as joias do infinito Fizeram incrivelmente, guardaram um segredo, as sete chaves Que foi sobre a joia da alma Todo mundo, ah, tá com o Adam Locke, tá com... Tá em Alcanda, tá em qualquer lugar Mas ninguém sabia que tava ali Ninguém sabia de nada, velho Ninguém suspeitou disso A Marvel, a Disney, estão de parabéns porque conseguiram fazer algo assim Tipo, olha, toma um trailer, se empolga com o trailer Mas o trailer só tem alguns segundos do filme Uma ou outra cena no final Pega besta Porra, fizeram coisas que você fica, caramba Cada cena que passava eu vi, meu Deus Eu assisti o trailer e só tem isso no começo Meu Deus A Marvel fez Sempre o melhor Vou dizer a vocês Eu não sou Marvel, eu não sou DC Nauta DC Warner, olha com quem tá fazendo com maestria E copia Porque assim Vocês fizeram Liga da Justiça Cagaram tudo Vocês fizeram Batman vs. Superman Cagaram tudo Velho Olha quem tá acertando E velho, olha Vamos por esse caminho Faz o caminho inverso A Marvel copiou vocês Agora copia a Marvel no cinema A Marvel copiou a DC nos quadrinhos Agora copia Não, velho Presta atenção Vê o que eles tão acertando e faz O trailer não conta nada Gente, 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 gente O trailer tá incrível Não contou nada E você vai Amar tudo As lutas São incríveis Caramba Fizeram Arcos De personagens De grupos Primeiro o arco De grupo tal Primeiro o segundo ato De grupo tal E cada introdução De grupos De cidades De universo Com a sua própria trilha sonora Guardiões da Galáxia Tem a sua trilha sonora E colocaram A pegada dos guardiões Com tal Guardiões de cena Vai entrar Os Vingadores Já muda a trilha sonora Vai entrar o Alcanda Muda a trilha sonora Meu Deus Meu Deus É um deleite De tudo Visual Alegria Felicidade Grupo Tensão Caramba É Incrível O filme Supera Todas as suas expectativas O filme É Perfeito Tem as suas falhas Tem Mas é um filme Que vale nota 10 É um filme Que vai conquistar você Do começo ao fim É um filme Que vai deixar você assim Apreensivo Na cadeira do cinema Meu Deus Caramba E agora O que é que vai ter O Tano Meu Deus Caramba Eu vou fazer um vídeo Eu não vou falar muita coisa Eu quero fazer um vídeo Só com spoiler Contando Falando O que pode acontecer Se vocês querem Que eu faço um filme Um vídeo aqui Só com spoilers Comentando cena Eu vou fazer Mas comenta aí O filme Que todo mundo Gostaria de ver É um filme De você Pegar ele E deleitar É um obra Pima Velho É um filme Que merece Oscar E você vê Tudo bem Trabalhado A ordem negra Está perfeita Falso Diablo Da caralho Meu irmão Que filha da puta É a cabeça De tudo Todos os personagens Da ordem negra Trabalham bem Velho As lutas Contra eles São Estigantes Não são lutas De 5 minutos Não são lutas Que acabaram Eu sou a Marta Não São lutas Incríveis Pegada incrível Porrada Não tem aquela Baboseira Ah vamos falar Vamos falar Tem Tem a história Do Thanos Porque ele está Ligado A Gamora Amarra Todo o arco Principal Tudo Faz sentido Tudo vai Se convergindo A chegar Na danada Da junção Da monopula Velho E quando você vai ver Quem é o Tyrion Também No filme Você se empolga Meu Deus Puta que pariu Você sai empolgado Pelo outro Você vê cada cena Cada reação Cada coisinha acontecendo E você se empolga Meu irmão Você vive Você entra dentro Do que está acontecendo Cada coisa Faz você se emocionar E no final Desce a lágrima Desce Você para e olha Caralho Não é esse o final Eu não acredito Meu Deus Quando acendeu as luzes Num cinema Eu vi A cara De todos Isso não é espolha Mas todo mundo parou E fez isso aqui Eu virei para o lado Estava todo mundo Olhando para o outro Meu Deus O que será de nós O que vai acontecer Essa é a pergunta Que todo mundo se fez Eu vou preparar um vídeo Aqui Para a próxima Essa semana ainda Eu vou fazer um vídeo Comentando Com spoiler Falando Do que vai acontecer Em Guerra Infinita Parte 2 E se prepare Vai ter muita teoria louca Certo? O roteiro Velho Trouxeram muitos personagens E todos Bem trabalhados Não foi aquela coisa Joga todo mundo Faz na salada mesmo Ninguém quer saber Não Cada personagem No seu ponto Principal Está tendo uma batalha Com o pessoal de Alcanda Está tendo uma batalha Com a galera Dos Vingadores E tudo bem trabalhado Não é aquela Pá pum Corta não Trabalha a cena E mostra depois Trabalha bem a cena E vai para o outro Não é aquela Pá pum Não Vamos para o outro Não É trabalhado Velho Eu não é Desfazendo E falando mal De Liga da Justiça Vocês erraram Vocês tinham 5 personagens E o vilão 6 E vocês não fizeram nada Eles tinham 27 28 40 Ainda vem mais aí Uma porralhada de gente Uma guerra E trabalharam bem Caramba Está de parabéns O filme é excelente Eu vou dar 10 tatuagens aqui Tem a crítica lá no site Da nossa amiga Suzy Também Veio a opinião dela O que ela achou Sobre o filme Que também vale Muito a pena ver As críticas são Um pouco diferentes Mas são Duas pessoas Com opiniões diferentes Então acesse o site Nerd Tatuado E vê a nossa opinião Sobre esse filme Valeu galera nerd O link está aí Na descrição Espero que vocês tenham gostado E que a força esteja com vocês Fui Tchau 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 Tchau